Explode... Não, peraí, 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 eu errei, você é muito pra frente. Calma, meu brother, vá. Bate, 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 explode, pra cima, pra baixo. Puta que pariu, peraí, vamos mais uma vez. Você já tá ficando velho, não aprendi nada. Vá. Bate, 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 explode, pra cima, pra baixo. Não, meu filho. Tá. Bate, 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 explode, pra cima, pra baixo. Pra baixo é doido. Peraí, vamos mais uma vez. Ensina com paciência, minha brother. Bate, 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 explode, pra cima, pra baixo. Ah, pra baixo é os dois, arme, entendi. Agora vai, vai. Tá impaciente já. Bate, 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 explode, explode, pra cima, pra baixo, foi. Não, minha filha, desiste também, peraí. Não. Não. Tem 50 pessoas que você tirar foto aí fora. Você pode? Quando eu saio, eu já vou sair, vou subir, eu tenho que dar no meio. Andriele, tá subindo pra cabeça tão cedo, Andriele. Na praia eu tenho que me enterrar, porque eles não deixam a mão. É muita foto, é? É, Joyce. A bichinha. Eu fico embaixo da mesa pra me tirar muita, muita, muita foto. Mas você tira. Olha como tá Suzana Vieira, mulher. Você é tão fofoqueira, só quer saber da vida dos outros. Antes de ir embora, você quer o quê? Mas você viu alguma... Sim, mas você viu alguma coisa pra contar pra gente que rolou? Não. Vai, preta, amarre que desamarrou o vestido dela. Pronto, não fica afalgado. Pronto, filho. Pronto, desamarrou a bichinha. Desamarrou a bichinha, Pronto. Não quebrou. Deixa eu virar, deixa eu virar. Por que você faz isso com a criança em descendo? Eu não, eu não. Não sinto você tão indefesa assim, não. Rodrigo, você já vai mesmo, é minha filha? Não, tô com saudade. Vai ficar com saudade da gente? Tá feia da mãe. Como é, Andriele? Rodrigo, minha filha, faz favor. Esse vestido não tá muito grande não pra você. Não, é minha mãe que nem vestar de velha. Você queria se vestir como? Se fosse por você, como é que você se vestiria? De periguete. Não, não pode. Puta que pariu, não pode. Você sabe o que é periguete, minha filha? Sei o que minha mãe é. Minha mãe usa coisa curta. Meu Deus, eu vou dizer o quê depois disso? Eu não sei os peixes que namoram, é? Os peixes que namoram? Tem, por quê? Ah, é. Eles estão se vestindo. Os peixes? Ah. Meu Deus do céu. Quando é que a gente vai se ver agora, gata? Eu não sei. E eu vou ficar feliz que eu tô indo embora. Porque a desbocuda... Eu não gosto da desbocuda. Por quê, mulher? Isso aí, tudo. É, pera. Sim. Não, mulher. E ela mexe com você muito, é? Porque a desbocuda não deixa ela quieta um segundo. Bate uma curiosidade agora. Durma, não. Qual a idade de Andriele, hein, Joyce? Meu filho, não se pergunte a idade de uma mulher. Ah, mas aqui quem falou? Meu namorado. Você tem tanta saudade. Você não vai sentir nem um pouquinho de saudade, mulher? Não. Menina, como você tá fria, Adriele. Então você me deixa um pouquinho... Meu Deus, quem era você, né, gata? Mas você vai pedir pra voltar, que eu sei. Eu vou não, olha. Vai não. Tu, quando tá em casa, tu fica... Quando é que a gente vai pra barra, mãe? Era só dar uma de difícil. Ai, quando tá em casa, fica pedindo. Conheço. Não, eu fico dizendo que quero ir pra casa de vovó. Mentira, rapaz. Mentira, nada. Fala a verdade. Para de ser assim. Você pede pra vir pra barra, diga. O celular não vou dar mais. Vai. 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 Fale. Não. O celular não vai chegar mais na sua casa, querida. Não, eu tô brincando. Eu vou morrer de saudade. Olha que fia da... Amo vocês. Não sinto em verdade nenhuma. Por que vocês estão indo embora hoje? Porque minha mãe quer encontrar o boy. Ela é muito segura. Ela não deixa nem o macho viver. Menina, pelo amor de Deus. Mamãe, a senhora é tão linda. Olha, que fida. Você viu, menina? Que fida. Gata, cadê o outro brinco? Tô perdoa. Ainda bem, porque eu não gosto mais desse brinco. Vem ver a jaquetinha que eu trouxe pra você de carnaval. Pra olhar o carnaval pra mamãe, hein? Essa negócio é do cachorro, Lucas. Sério, o preto? Claro que é. Ela ficou bem nela. Oi. Eu gostei. Eu queria assistir. Esse nome do carro era pra ser robô. Porque eu já vi no filme um desse carro que se transforma em robô. Que é o Transformings? Ei, vidas. Não esqueçam, viu?